Em 2021, ele fez história ao se tornar o primeiro bilionário a alcançar o espaço. Agora, Sir Richard Branson está prestes a embarcar em uma nova jornada rumo ao limite do espaço. O cofundador da Vordi foi confirmado como copiloto no primeiro voo comercial de balão estratosférico do mundo. Durante o voo, Branson subirá cerca de 32 quilômetros no céu, a bordo de uma cápsula pressurizada, puxada por um balão. Branson já tem experiência com aventuras de balão, tendo quebrado dois recordes mundiais ao atravessar os oceanos Atlântico e Pacífico em 1987 e 1991, respectivamente. Algumas das experiências mais incríveis da minha vida aconteceram em expedições de balonismo, e estou empolgado em apoiar a Space Perspective nessa jornada, afirmou Branson. Sou apaixonado por aventura e por ajudar outros empreendedores a realizarem seus sonhos de negócios. Estou ansioso para tirar o pó da minha antiga licença de balonismo antes de alguns voos de teste magníficos. Branson será um dos três pilotos na viagem inaugural da Space Perspective em 2025, ao lado dos cofundadores da empresa, Diene Poitere e Taber Mekkalun. No lançamento, o gigantesco balão espacial será preenchido com hidrogênio, levantando a cápsula SpaceShip Netune a uma velocidade suave de cerca de 19 quilômetros por hora. Quando totalmente inflado, o balão terá quase a altura da Torre Eiffel e poderia encher um estádio de futebol. Assim que a cápsula atingir uma altitude de cerca de 32 quilômetros, ela flutuará acima da atmosfera, em uma altura jamais alcançada por um balão comercial. Um teste bem sucedido sem tripulação, seguindo a mesma trajetória de voo, foi realizado em setembro. Diene Poitere comentou, Os esforços pioneiros de Richard no balonismo foram uma grande inspiração para nós quando fundamos a Space Perspective. Agora estamos em uma missão para proporcionar aos exploradores vistas de tirar o fôlego da terra contra um céu negro, de uma maneira suave que só os balões podem oferecer. Embora a data exata do primeiro voo ainda não tenha sido confirmada, a Space Perspective garantiu o que acontecerá em 2025, Taber Mekkalun acrescentou, Estamos encantados com a decisão de Richard de se juntar a mim e Jane como copiloto no primeiro voo tripulado, aproveitando sua vasta experiência com balonismo para garantir uma viagem de sucesso. Além de se tornar copiloto, Sir Richard também, junto com outros investidores, fez um aporte financeiro na Space Perspective, o que a empresa afirmou que acelerará seu programa de desenvolvimento e testes. Se o voo de Branson for bem-sucedido, pode abrir caminho para futuros voos com turistas a bordo. A cápsula terá capacidade para oito passageiros, com assentos disponíveis por 125 mil dólares, cerca de 600 mil reais. Mas o ingresso não garante apenas um lugar. Os passageiros poderão desfrutar de coquetéis, serviço de refeição, Wi-Fi de alta velocidade e vistas impressionantes de nosso planeta. A viagem de seis horas inclui duas horas para absorver a curvatura da Terra, a escuridão total do espaço e a fina linha azul da nossa atmosfera, conforme descreveu a Space Perspective. Isso porque a Space Ship Neptune leva duas horas para atingir sua altura máxima e outras duas horas para retornar à Terra. No tempo restante, os passageiros poderão aproveitar a vista enquanto flutuam na estratosfera. E até mesmo no banheiro, os passageiros poderão curtir a vista, em um espaço projetado com tons suaves, plantas vivas, produtos de luxo e paisagens sonoras únicas, segundo a Space Perspective. Apesar do preço alto, a empresa já recebeu mais de 1.800 reservas até o momento. Essa notícia chega três anos após Branson se tornar o primeiro bilionário no espaço, tendo viajado até o limite da atmosfera da Terra a bordo de uma nave da Varding Galactic. Ele foi um dos seis funcionários da empresa a bordo da VSS Unity durante a viagem a 85.000 metros de altitude. Falando a uma multidão de espectadores após o voo, um Branson eufórico disse, Como a maioria das crianças, eu sonhei com esse momento desde pequeno. Mas nada pode te preparar para a vista da Terra do espaço, foi tudo simplesmente mágico. Mais tarde, Sir Richard postou um vídeo de si mesmo a bordo da Unity, dizendo, Para todas as crianças lá embaixo, eu fui uma vez uma criança com um sonho, olhando para as estrelas. Agora sou um adulto em uma nave, com muitos outros adultos incríveis, olhando para a nossa bela, bela Terra. Se ainda não se inscreveu já se inscreva, afinal conhecimento é poder, e curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado. E aí Legenda Adriana Zanotto